E aí, tá bom? Nós também, também, graças a Deus. Hoje, então, nós vamos dar um trato nas eguinhas que a gente comprou, cortar a crina pra arrancar um pouco de carrapato e dar umas tosqueadas também com a... como é que chama esse negócio aí? Raspadeira. Aí tá todo mundo aqui na porta de casa agora, já tá tardezinho, o sol já tá quase se pondo. Então, um felino selvagem aqui, passando em cima de mim, querendo aparecer no vídeo. Aí, gato, ó, você aí, ó. E bem na minha frente aqui, tá a Bettina e a Bruna. Bruna, a Harskirchit. Aí, fica a chama pelo nome aí, ó. Agora, o esquema é o seguinte, só come depois que puser cabresto. Que chegou, morto e fome, vinha, né? Agora a gente pegou cabresto e fugiu. Então, só vai comer depois que tiver encabrestado. Ó, você espera aí, dá uma valiosa. O que é que te ajuda? O cara de cavalo. Tazego, manga larga, machador. Ó aí. Tá aparecendo ainda não, mas daqui uns dias vai virar. Já melhorou bem, hein, ó. Vamos passar raspadeira nela, assim, tirar essa crina. Hortar essa crina no zero. Pra ver onde tem. É, olha aí. Sobrou. Tanto. Mas tá morto, né? Se derruba um pouco desse. E passar um óleo dependendo desse ficar pra trás. Tá bom. Tá, então aqui você leva essas aqui. Eu levo a vazia de comida. Pode ir por cima aí. Eu vou atalhar aqui por dentro e fechar essa porteira, porque eu hoje cedo, ela estava aqui dentro. Olha aqui essa aí. Ah, tá. Pode encurtar mais. Passarim não pega não pra fazer nem? Por isso que eu jogo ela pra baixo, que pega o mundo. Hum, não tá. Isso aí eu tava dando trato pra elas nessas quadras, né? Não era mais cedo. Hoje, então, nós vamos dar um trato nas eguinhas que a gente comprou. Cortar a crina pra arrancar um pouco de carrapato. E dar umas tosqueadas também. Aí tá todo mundo aqui na porta de casa agora. Já tá de tardezinho. O sol já tá quase se pondo. Tá um felino selvagem aqui passando em cima de mim, querendo aparecer no vídeo. Aí gato, olha você aí, ó. E bem na minha frente aqui, tá a Betina. E a Bruna. Ah, será que tem que ser a sua? B de Betina, B de Bruna. E lá a valiosa. Que na verdade a valiosa que vai ser da Bruna, se eu tiver bonzinho, né? Porque até então é tudo meu. Tudo meu. O Aras vai ser só TT. Tule, Tule. Não vai ser BT, não. TT. TT, Tule, Tule. Tão que esse bicho se afogado, Bruna. Pelo amor de Deus, olha aqui. Ó, desconfia, vai deitar aí. Ah, chegou a cruzar a mãozinha aqui. Nossa, esse aí o motor tá ligado, né? Então agora eu não vou poder te ajudar, porque o gato tá em cima de mim. Tice, dona Bruna, vai dar uma raspada nelas ali, porque elas chegaram aqui cheias de carrapato, né? Como vocês sabem aí no vídeo. Então a gente aplicou, fez um Dectomax, banhou elas bem banhadas com o Butox. E agora vai dar uma raspada nelas pra arrancar os carrapatos mortos. Mas secou quase tudo. Olha a cara dela de quem tá adorando. Então vamos ver. Aí eu vou deixar a Bruna dar uma escovadinha ali, que ela gosta. Não sei o que acontece, o que que foi, men. Você conversa, até tava te imitando agora há pouco. Aí eu ligo a câmera, você para. Tô ocupada. Tô ocupada? Uhum. A boca também? Atenção. Então tá. Escova elas um pouquinho, que aí depois a gente vai cortar essas crinas feias. Deixar elas tosadinhas. É tão bonito, né? É, como é que chama aquilo? Dia de princesa? Olha quem tá gritando lá. Dia de princesa. E agora, como é que eu vou sair daqui com esse gato em cima de mim? Ó. Gato, vamos agir com a vida, gato? Vai, apeia. Apeia, gato. Mais fácil eu sair daqui, avim no ombro. Ó, tô vendo aqui pela câmera, ó em cima do telhado lá. A zangola lá em cima. Gato, papagaio de pirata. Desce, volta. É, peraí. Seu gato tá me mordendo e me olhando, mano. Desce daí, gato. Peraí que eu tenho que virar a câmera, mas o gato não quer descer pra cerca? Ó, ó. Bicho desonesto. Vai engastar eu a mão. Aí, fica a crina. É. Corta no zero, hein? Vou cortar assim, depois você agir. Só tirar o grosso? Não. Bom que era só uma assim, né? Chega a lerda, não sabe nem o que é da coisa. Tem que manter assim. Você quer que eu corte? Tá dura aí, a canha dela parece que é dura, né? Não. Não? Então corta aí. Valiosa, você é a próxima. É, eu gosto de usar aquela grossa. Bem encostada nela aqui, só pra ela ver. Nossa, que carinha de pangaré. Nem parece uma égua registrada. Um monte de cachorro, por variado, terrível. Deixa eu te ajudar aí, depois eu volto com o finalmente. Gato, você já aprendeu a filmar? Podia segurar o telefone pra mim, você não fazia nada. É, gato. Você não tem medo de nada, né, gato? Mas agora a cega vai te morder bem no rabo. Ficou com medo? Vou cantar, Bruno, dar uma tosquiada nas orelhas ali. Vamos escovar essa de cá, um pouco. Bom que já vai tirando as cóscas, tirando os carrapatos e os pilos múrticos. Tá na panela aí, vai ser a janta dos cachorros? O cabelo? Já melhorou a cara dela, só de tirar essa cabeleira. Vamos ver como é que tá a orelha aqui. Depois nós vamos ver como é que ficou. Cheio de cabelo e carrapato morto. A carinha dela já melhorou, só de tirar essa furinha aqui. Gato patriota. Você cai, gato. Deixa eu te avisar, porque curiosidade matou um parente seu. Não sei se você tá sabendo de onde você veio te falar. Olha os bichatos assim, ó. Tá bom, né? Tá bom, você tá muito agressivo. Larga minha bandeira, larga, 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 larga. Agora você vai pegar minha mão, é? Agora. Pensa a hora que ela cai aqui, eu vou rir, gato. Eu vou filmar e não vou pôr a mão pra te salvar. Você que tá pedindo. Aqui tinha uma pena de arara, sabe? Alguém rasgou ela, quebrou. Tudo minha pena de arara que tava aqui. Eu não sei quem foi. Deve ser algum bicho de fora que veio aqui. Eu acho que vai ter que tirar essa bandeirinha daí. Pronto, o bichinho então tá raspado. Já tosquear uma orelha. Olha a orelha dela, olha que bonitinho. Agora, mandar um tanidinho lá pra acabar de roubar os restos do carrapato. Vamos ver se vai. É, vamos na outra. Por meio que essa aqui eu não gosto de mexer na orelha, é mais chatinha. Eu vou precisar das duas mãos pra segurar. Agora essa aqui é boazinha. Esse pó é bom. Acabou com os carrapatos quase tudo. Porque agora eles tão lá no fundo, né? Não. Ansioso pra ver essas bichinhas bem gordas e sadias, porque genética boa elas têm demais, né? Tem que expressar a qualidade da genética dela. Fenótipo. Então. Genótipo, né? Porque o fenótipo não tá ajudando, né? Ambiente. A outra tá achando que tem comida lá. Olha, vai ficar com o pescoço tão bonito, ó. Gosto. Olha a inserção na cabeça. Agora, vou ter que parar. Ver se ela vai deixar. Colocar. Porque ela tá amanhosa, vou ter que segurar ela aqui. Pra ela não aprender e ficar bardosa. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Vai. Melhor pra você ficar quieto. Então. Tchau pra vocês que já ficou de noite. Soltar elas. Dar mais uma raçãozinha e ir embora. Então, falou. Até mais pra vocês. Bom dia. Aí, ó. Assim estão Betina e Valiosa hoje, ó. Já engordaram bastante. Chegaram bastante carne. Betina já até sumiu um pouco daquela oçaiada que tinha embaixo. Valiosa. Como ela é mais alta um pouco, demora mais a ganhar carne. Mas a barriguinha já... Bem cheinha. E elas estão aqui cedo. Vou comer uma ração. Elas estavam ficando meio espertinhas. Eu tava dando ração. Quando eu ia pegar no cabresto, elas fugiam. Foi só uma vez, então. Falei, ó. Combinado é o seguinte. Se quiser comer ração agora, vai ser de cabresto. Aí eu gosto de levar o cabresto na cara delas. Assim, ó. Levo, já vou colocando. Não gosto de jogar corda no pescoço. Nada disso. Então, combinado foi isso. Eu ponho cabresto, elas comem. Foi de cinco minutinhos. E já soltar elas pra elas empastar de novo. Falou? Aos pouquinhos elas estão melhorando. Então, se Deus quiser, daqui um mês ou dois vai estar uma mutreca de umas ego aqui. Nossa, cara. Tchau. Tchau, tchau.